Seja bem-vindo ao canal Dream Music Studio, deixe o like e ative as notificações. Gostou dessa base? Compre agora mesmo a exclusividade, receba ela sem vinheta, nós privaremos dela do canal que só você vai usar. Chame no WhatsApp que está na descrição do vídeo, ou aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Tchau. 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 Tchau.